Dupla número 3, representando o SanaFest 2012, Rafael dos Santos Alves e Gene de Matos Nunes. Vem ao vivo. Vem ao seu mundo nos seguimos. Algumas pessoas que erram, voltam a chorar. E a mulher vai explicar o suficiente. Neste mundo está demitido. Todo este mundo está repleto de tristeza. Vida e morte estão perdendo todo o sentido das obras do Carlos. Mas é neste mundo perdido que irei começar a minha vida novamente. Por que a humanidade desafia o seu desejeiro? De tanto ver triunfar a maldade, ver crescer as injustiças e ver o poder nas mãos dos homens, como enxergar ainda a honra e vergonha de ser a morte. Quanto maior é o poder, maior é o seu potencial de maldade. O mundo está perigoso de ser a morte. Não por causa daqueles que fazem o mal. Mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Ainda há muito o que fazer. Ainda há muito o que fazer. Ainda há muito o que fazer. Ainda há muito o que fazer, mas... Ainda há muito o que fazer. Ainda há muito o que fazer.